Eu vou pedir a você que fique aqui até uma da tarde, porque até uma da tarde tem muitas notícias, tem muitas informações, tá bom? Ó, pra poder combater essas barbaridades no trânsito, a polícia aqui de São Paulo está alerta e sempre realiza comandos com o uso do bafômetro e outras medidas. E agora, às vésperas do carnaval, a fiscalização vai ser reforçada com policiais espalhados em vários pontos da cidade. Nós preparamos uma reportagem e o Brasil acompanha comigo. E Paulo, na máquina, vai lá! O evento foi na sede do Detran, no centro de São Paulo, e lotou o auditório. Houve discursos e homenagens a várias autoridades. A Operação Direção Segura Integrada começou há 10 anos e de lá pra cá conseguiu diminuir o número de infrações no trânsito. O programa conta com a participação dos órgãos policiais da Secretaria da Segurança Pública sob a coordenação do Detran. Veja os números. Em 2013, a operação fez 52 fiscalizações integradas no estado de São Paulo. Em quase 10% das abordagens apareceram infrações. Em 2022, foram 382 fiscalizações com registro de metade das infrações. Ou seja, quanto mais fiscalizações, menos infrações. E em 2023, o Detran de São Paulo pretende aumentar em 10% as ações em todo o estado. O diretor-presidente, Eduardo Ágio de Sá, comemora os 10 anos da operação. Além de salvar vidas, ela também traz economia para o estado. A gente sabe que, de forma integrada, os órgãos cooperando entre si conseguem oferecer mais resultados, de forma mais rápida e de forma mais efetiva e menos custosa aos cofres públicos. Um dos principais objetivos é combater a embriaguez ao volante. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, em média de 40% a 60% dos acidentes com vítimas fatais estão ligados ao consumo de álcool. E muito por conta da operação integrada, nos últimos 10 anos, São Paulo reduziu em 32% o número de mortes no trânsito. Enquanto no restante do país, a queda foi de 22%. No ano de 2022, nós, nessas operações integradas e também não integradas, nós submetemos cerca de 180 mil condutores ao teste do etilômetro e fizemos cerca de 25.500 autuações por alcoolemia. O próximo desafio será combater a embriaguez no trânsito durante a maior festa popular do país. Por causa do pré e do pós-folia, a Operação Carnaval este ano vai durar três semanas e começa nesta quinta-feira com 210 policiais militares espalhados por 30 pontos da cidade de São Paulo.